Então aí vai começar Nós somos a banda Eletro Domestiques Aí, pronto É isso Já acabou Bebe a agulha Que coisa mal Se você parla de rir A gente decide logo, a gente vai logo Então vamos lá, esse ano vai ser o Jackman Então, dia 2 de julho Vamos estar no show do encerramento Uma vez com vida Dia 2 de julho nós vamos estar no Uma vez com vida, encerramento Dia 2 de julho nós vamos estar no encerramento do móveis Tá, vai ser good Você, começa cedo Às 15 horas, compareço Começa cedo, às 15 horas Vocês já viram do frango? Caralho, do frango é muito bom 15 horas, começa cedo 15 horas, 15 horas Eu disse 15 horas 15 horas mesmo? Duas? Não, é 15 15 horas Acaba Agora que é menina Falei o que eu li Tá filmando já Tá filmando